Que isso, velho? Mano, deixa eu ver isso aí. Eu quero ver o clipe, que eu nem tava olhando pra tela do nada, Paul. Deixa eu ver o clipe disso. Já tirei também uma butterfly no CS Cigonete com o teu cu... Que isso, Gold? Mano do céu! Bola dele, cuzão. Guys, vamos tentar pegar essa faca já logo. Ah, ela não tá disponível, velho. Mas, pô, tem várias outras disponíveis. Existe um mundo dessa Ursus vir Blue Jam? Ou dessa Paracord? Ou dessa Bowie? Ou desse estileto? Ó, vamos fazer o seguinte, guys. Well decide. A roletinha decide. Talon. Então, talon não tem talon, pô. É Ursus, Bowie... Ursus, Bowie e estileto. Vamos ver qual que vai vir Blue Jam. Se parar na estileto azul aqui, é 100% Blue Jam, irmão. Paracord. Então, vamos na Paracord, pô. A roleta mandou, pô. Tá aqui, guys. Já garanti 200 dólares. O Code me deu uma faca de 200 dólares com 0,12% de chance. 0,12% de chance. O Code Zera me deu uma faca de 200 dólares. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposite utilizando o cupom MAGO, que garante 40% de bônus no seu depósito. Guys, eu tô com tudo isso daqui de saldo. Porém, eu tenho que realizar um desafio. Eu tenho que realizar um desafio. O desafio foi, a cada 500 likes seus, eu iria abrir uma caixa de faca no csgo.net. Bateu 1.600 likes. Ou seja, três caixas. A caixa de faca custa... Mano, eu vou precisar ter aqui no meu saldo 1.287. Sendo assim, pra gente continuar aqui tranquilinho, a gente pode gastar mais uns 150 dólares, depois partir pra caixa de faca. Se você, se você está vendo esse vídeo aqui e quer ver essas caixas, é no próximo vídeo, viu? Não é nesse vídeo aqui não, é no próximo. Mas a rapaziada da Twitch, que tá me assistindo aqui em live agora, já vai assistir isso agora. Já vai ver isso aqui ao vivo e a cores. Então, se você não me segue na Twitch ainda, é twitch.tv barra saulo. Fechou? Sorteio mensal de simplesmente 6 kits faca mais luva. Um valor total de 26 mil reais em facas. Para 6 vencedores diferentes. O que eu tenho que fazer? Mano, eu acho que eu vou abrir umas caixinhas, tá? O Code já forrou o nosso bolso com 200 dólares mesmo? Vou abrir 3, 2 caixas minhas. Minhas, saulo, caixa saulo. Ah, ok, ok, ok. 55, a gente gastou 57. Ah, só que eu vou pegar essa AK aqui de 16 e vou transformar em uma skin de 40. E aqui já deu. E eu vou pegar essa M4 aqui e vou transformar em uma skin de 50. Hum, eu tava querendo copiar o inscrito, né, velho? Tava maluco querendo copiar. Será que vem? Mano, eu tava maluco tentando copiar o inscrito. Eu tava querendo copiar a M4 dele. Foda-se. Será que vem, velho? Difícil, né? Quanto que eu preciso ter de saldo aqui pra abrir as caixas de faca, guys? 1.270. 17, ela é minha, tá? É, duro, pô. É 1.287? Aí vocês me fuderam, porra. Aí o chat me fudeu. Tá aqui, ó. Chegou a faca, ela veio minimal wear. Eu já vou aceitar sem nem ver. Quanto que ela vale? Quanto que o Coldzera nos deu? 1.326 reais. Pouco usada. Float 0.09. 8.5. Meia Blue Jam. Guys, essa daqui, então, foi a faquinha que a gente retirou lá do Coldz. Serve pra sorteio? O Coldzera deu pra gente uma faquinha fade. Uma fade padrão. A gente tirou essa faca. Serve pra sorteio? Vocês aceitam ela como sorteio? Então eu vou sortear essa faca pra vocês. Ela veio com a cabeça azul, tá? Só a cabecinha. Só a cabeçola. E o play side dela tá bem dourado, velho. Mano, se ela não tivesse tanto cinza e fosse tudo dourado, ela não tem azul no play side, tá vendo? Se ao invés... Se essa tonalidade aqui de dourado fosse na faca inteira, seria Gold Jam. Como não é, não é uma Gold Jam. Ela tem muito cinza, tá vendo? Muito cinza. É quando bate o sol até que dá uma discretada, né? Fica um pouquinho mais discreto. O Coldzera deu pra gente lá no csgol.net, usando o cupom MAGO, é claro. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri